Carreiras bancárias, né? Carreiras bancárias, burocracia existe também, muita burocracia, rotina existe também, assim como as carreiras administrativas, tá beleza? Vamos lá deixar assim, né? Tá dando pra ver aqui? Tudo certo, beleza, né? Rotina existe, burocracia existe, assim como eu já falei nas carreiras administrativas, escolaridade nas carreiras bancárias. A escolaridade, o grau de escolaridade também varia, né? Em regra, nível médio, tá certo? Em regra, nível médio aí. Remuneração média, remuneração média nas carreiras bancárias é um pouquinho maior do que a remuneração média nas carreiras administrativas, tá certo? Então, varia, vai depender do banco, vai depender do grau de escolaridade exigido também, né? 2.500, 3.000 reais, tá certo? Frequência de concursos, né? Frequência de concursos. Isso, a remuneração que eu falei, é remuneração média aí no grau de escolaridade nível médio, tá certo? Geralmente, é com essa remuneração aí. Agora, se for com um grau de escolaridade nível superior, aí a remuneração, é lógico que é muito maior, beleza? Frequência de concursos nas carreiras bancárias já foi muito melhor, meu pequeno gafanhoto. Hoje, não tá tão bem assim, né? Porque existe uma tendência aí de privatização, então, dê uma segurada, além dessa tendência de privatização, né? Essa tendência também de digitalização dos serviços. Então, isso é tendência não só no serviço de carreiras bancárias, mas também nos serviços de carreiras administrativas, por exemplo. A digitalização, tá beleza? Vagas, o quantitativo de vagas, geralmente, não é tão grande assim, né? Então, você tem que pensar nisso. Poxa, você quer uma rotina? Você quer um serviço com muita burocracia? Você quer, aí, estudar para um concurso com um quantitativo de vagas não tão grande assim? Você quer, aí, se dedicar e estudar para um concurso que não é tão frequente assim, o edital, né? Então, tem que pensar, beleza? Tem que pensar aí.